E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido como Phantom Pumpkin, a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. E hoje eu vou trazer pra vocês a preparação do... não é do Baneers, é do Activars. Do Phantom Pumpkin pra enfrentar o Edo Blaze pela quarta semana do Poké Trobeas Clash. E, bom, essa vai ser a partida mais importante nossa nessa competição, sem dúvidas. E eu vou explicar porquê. É o seguinte, no momento nós estamos... os primeiros spoilers da terceira semana. Se você não viu todas as partidas da terceira semana, vamos dar uma olhada. Mas principalmente vai dar uma olhada na partida entre o Klaw e o Edo. Enfim, olhada? Beleza. Vamos lá então. O Klaw está com duas vitórias e uma derrota, eu estou com duas vitórias e uma derrota, o Edo está com três vitórias e nenhuma derrota. O que significa que o Edo está em primeiro, obviamente, e apesar de eu ter um saldo melhor, eu estou em terceiro, o Klaw está em segundo, porque eu perco pro Klaw no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto, já que o Klaw ganha de mim. Então vamos pensar na seguinte situação. Eu perco pro Edo e fico com dois e dois. O que isso significa? Significa que pra eu me classificar, o Klaw tem que perder as últimas duas partidas contra o Borrow e contra o Rek, que sinceramente não vai acontecer. O Klaw se prepara muito bem e eu duvido que ele vá perder as duas partidas. Pelo menos uma eu tenho certeza que ele vai ganhar. Ou seja, perdendo aqui eu estou eliminado, porque mesmo no caso em que empate mais uma pessoa junto, vamos dizer que o BR de Tarr, eu e o Klaw empatemos. O Klaw também tem vantagem sobre eu e o Tarr. Acho que a única chance seria se o Klaw perdesse pro Rek, e o Rek ganhasse as duas últimas partidas, aí empatasse eu, o Rek e o Klaw, e aí eu ganhasse no saldo. É uma chance bem pequena, também existe aqui, mas não é uma chance que eu estou contando. Então assim, o que eu estou considerando? Se eu perder essa partida, eu estou fora. E é basicamente o que vai acontecer se eu perder essa partida, eu estou fora. A chance de eu me cascar é minúscula. Agora, vamos dizer que eu ganhe. O que vai acontecer no final dessa rodada? Eu vou estar 3-1, o Edu vai estar 3-1, e o Klaw possivelmente vai estar 3-1 se ganhar a partida dele. E todos nós estaremos empatados. E não será possível aplicar o confronto direto. Vamos dizer também que cada um de nós vai ganhar a última partida, e a gente acaba em 4-1. Não dá para aplicar o confronto direto, porque eu ganhei o Dedu, o Edu ganhou do Klaw, e o Klaw ganhou de mim. Então esquece esse critério de empate, vai para o próximo critério de empate, que é o saldo. Que no caso teria um saldo melhor que os dois, muito provavelmente. Com certeza um saldo melhor que o Edu, porque eu ganharia o Dedu aqui, eu passaria ele no saldo. E provavelmente melhor que o Klaw também, porque eu estou com um saldo razoavelmente melhor que o do Klaw nesse momento. Então eu estaria em uma posição muito tranquila. Basicamente eu precisaria só ganhar e torcer para não acontecer um desastre nas outras partidas, que eu estaria na final. Então é realmente uma chance de vida ou morte. Ganhando essa partida, eu estou com uma chance muito boa de ir para a final. Perdendo essa partida, eu estou praticamente eliminado. Então, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida. Primeiro Pokémon, o Pokémon que vai tentar acertar Rocks em campo e manter Rocks em campo. Necrozman com Expert Belt. Já explico o Expert Belt. Tem um golpe de Excezor para matar o Rupa, e também porque ele tem três Pokémons Dark, que poderiam ameaçar o Necrozman, então o Excezor vai dar um bom dano neles. Mas principalmente para conseguir One Scale no Rupa, já que eu tenho um set mais especial também. O Rupa pode ser um probleminha para mim, então eu tenho uma velocidade para ser mais rápido do que Rupa, Modest ou Adamant, enfim, que não tem uma natureza que aumente a velocidade. E vou matar o Excezor. Dark Pulse sair para o Metagross, basicamente, porque eu preciso muito para que seja Metagross, vocês já vão entender porquê. Também acerta o Cofaggross, que também acerta o Slowking, enfim, é cover de Dark Pulse, Power Jam, mas Excezor vai acertar praticamente o time inteiro dele para super efetivo. Se não for o time inteiro. Acho que não acerta só o Pangoro para super efetivo, de resto acerta o time inteiro dele para super efetivo. Eu poderia escolher Flash Cannon no lugar de Power Jam, porque acertaria tanto o Spinner quanto o Defover dele, que é o Armaldo e o Togekiss, aliás, nem pelo time dele, né? Green Ninja, que só pode ser Brokeen, Mega Star Zard X, Coupan Bound, Hydreigon, Metagross, Togekiss, Cofaggross, Slowking, Armaldo e Pangoro, saindo do seu lado da tela. Enfim, Flash Cannon também lidaria bem com o Armaldo, lidaria bem com o Togekiss, e não me preocuparia do Togekiss me dar um Thunder Wave, depois um Roost Stall, coisa que pode acontecer com o Power Jam, já que ele perde o tipo voador. Flash Cannon não aconteceria isso, mas eu fiquei com muito medo de ser um Set Up Order para o Mega Star Zard X, que pode ser problemático para mim. Então é por isso que resolvi colocar o Power Jam, porque apesar de eu poder perder num contrapro do Togekiss com o Power Jam, eu achei que acertar o Mega Star Zard X era o mais importante. E o Expert Battle está aí, justamente para o Power Jam, conseguir o Tirito que eu sempre em Togekiss com Leftovers, máximo de HP. Eu acho que ele vai ser um Togekiss mais fisicamente defensivo, para lidar melhor com o Variantos Físicas do Komu, para lidar melhor com o Infernape. E também porque basicamente com o máximo de HP ele consegue lidar com praticamente todos os pokémons especiais. Por exemplo, o Flash Cannon do Blastoise já não vai conseguir o Tirito KO, o Necrodon não vai conseguir o Tirito KO, sem o item, etc. Por isso que eu acho que talvez ele vai ser mais fisicamente defensivo, se tiver investimento em defesa especial, vai ser pouco. Então é isso. E o ataque se precisar aproveitar o mais forte possível para ele tentar ser um setup de Rocks ofensivo mesmo para a Copaíra. Achei que iria ser mais útil do que qualquer outro pokémon que tentasse colocar Rocks sendo defensivo. Desculpa os cachorros, vocês já vêm vindo eles. Vou fechar aqui a janela. Enfim, depois temos o Scarf Infernape, que vai ser mais rápido do que o time inteiro dele, com exceção de Scarf Greninja. E a coverage que ele tem vai basicamente acertar o tipo todo dele para muito forte. Flare Blitz é um stab bem potente, que vai praticamente matar o Rupa sem investimento, vai acertar o Metagross, vai acertar o Togikis para neutro, vai acertar o Coférgios para neutro. E... Enfim. É uma boa coverage neutra. E o turn para ganhar momento e ganho shot para acertar o Togikis, basicamente. Vocês vão ver que pelo jeito que eu montei meu time, pelo pokémon que eu montei o time em volta, pelo pokémon que eu quero que levar ao jogo, eu preciso me livrar do Metagross, eu preciso me livrar do Togikis. O Togikis não muito, é que o Togikis é chato para o resto do meu time, mas eu preciso me livrar do Metagross, e o Togikis é um dos pokémons que... checam os cheques do Metagross que eu tenho. Então é basicamente isso, eu vou tentar pegar esse Togikis de qualquer jeito. É a velocidade, eu não preciso tanta velocidade, na verdade, eu só preciso de velocidade para passar o Mega Charizard X, que é 3, 2, 8. Aqui... Beleza. É... É isso, vou passar o Mega Charizard, eu posso dar uma onda no Curvequake, eu tenho bastante cheque para o Charizard, na verdade, eu acho que eu não vou ter muito problema com ele, mas é sempre um pouco perigosíssimo, perigosíssimo, não sei se você está. Então é isso do Infernape, tentar ganhar momentum, etc. E bater forte, bater rápido, e momento. É esse o vídeo. Depois eu sei o pokémon que eu vou tentar ganhar o jogo com ele, é um pokémon que é extremamente bom com o time dele, esse K1 é extremamente bom, é ridiculamente bom com o time dele. É a minha Magirna, segurando o Ghost 1 Z, com Shift Gear, e o Shadow Ball, o 10 na linha do Infernape da Xenape. Vamos dar uma pequena passada para o time dele, e ver quais são os pokémons que não levam super efetivo para esse set. O Mega Charizard X. E acabou. O resto, o time inteiro dele leva super efetivo. E o Mega Charizard X, ele precisa ser extremamente defensivo, se ele quiser aguentar bem a Magirna, porque principalmente depois de Rocks, mesmo se ele já estiver Mega Evoluído, eu vou dar muito dano com 10 na linha, mas, se não me engano, eu mato. A menos que ele tenha muito investimento. Então é isso aí, o Ghost 1 Z é basicamente para passar pelas Walls dele, que ele teria para a Magirna, que seria o Sloking, que seria o Cofedgus, e que seria o Metagross. Eu estou em dúvida, se ele vai trazer um assalto e tivesse o Metagross, aí ele nem precisa trazer o Sloking, ou se ele traz um Metagross com um Stalf Rock, que seria um pouco melhor do que o Armaldo, para o Stalf Rock, já que são os dois únicos Stalf Rockers dele. Então é possível que ele traga apenas o Metagross, sem ser simplesmente defensivo, e traga um assalto e tivesse o Sloking, por exemplo, para lidar bem com a Magirna. Mas, mesmo assim, eu não acho que o Sloking vai fazer muita coisa em troca na Magirna, porque ele não pode ter Dragon Tail em mim, e, assim, Skald, ele pode ter Power Blast, seria a única coisa realmente. Mas, se eu conseguir um mais um, ou se eu conseguir jogar os meus e-move nesse Sloking, não vai ser muito fácil para ele. Enfim, é o jeito que eu vou tentar me livrar desse Sloking, vai ser, então, como... Sloking não. O jeito que eu vou tentar ganhar a partir daí é com a Magirna, e o resto do meu time vai tentar me livrar do time dele, e esse Sloking vai ser muito chato, vai ser o principal problema do meu time, mas, eu acho que eu consigo ganhar momentum em cima dele, com alguns dos meus pokémons. Por exemplo, se ele quiser entrar com o Sloking no Infernapped, ou o Eternis, se ele quiser, eu tenho uma Cartana, como vocês estão vendo aí também, eu vou conseguir enfraquecer o Sloking com a Tapulele, que vocês vão ver depois. Então, assim, a parte boa dessa partida, é que, os cheques que ele tem para a Magirna, são os mesmos cheques que ele tem para a Tapulele. Então, se eu usar um dos meus pokémons, no caso, se eu usar a Tapulele para enfraquecer o time, os cheques, eu consigo depois ganhar com a Magirna. Então, esse é o meu objetivo, é usar principalmente a Tapulele, para enfraquecer o time dele, e depois ganhar com a Magirna. Então, é basicamente isso, eu preciso muito ganhar com a Magirna, eu acho que algum jeito que eu tenho de ganhar essa partida, é com a Magirna, então, eu vou tentar ganhar com ela. Aqui, aliás, eu vou trocar, mas, aqui, eu não quero mais, quando eu vou colocar com a Magirna, eu vou colocar com a Magirna, os investimentos, quanto que eu preciso em cada um deles, porque eu acabei de pensar em trocar o Close Combat, e eu já explico porquê. Mas, enfim, um combo, segurando o Rabanberry, o que significa que o Mega Charizard X, a mais um, não vai me matar com o Dragon Ball, e o Clangin Scales vai me matar em troca, e aí, lá você vai, o único Pokémon dele que resiste, que não leva o super efetivo da Magirna. E, como eu falei, Clangin Scales, Flash Cannon, Close Combat, é o Totomise, Flash Cannon vai conseguir o título que eu não estou com 15 depois de Rocks, e, basicamente, por isso que está aí o Flash Cannon, e, de resto, vai bater forte com o Clangin Scales, Close Combat, eu teria Flameflower, porque, como eu falei, eu estou com muito, cheque para o Metagross, muito, muito, muito cheque para o Metagross, então, eu acho que está ok, eu não colocar Flameflower, eu acho que era melhor, eu, por exemplo, garantir que eu vou matar o Greninja, que não acontecia, só com o Clangin Scales, eu não matava o Greninja, na verdade, garante que eu mato o Rupa, também, que eu sofria bastante, garante que eu vou, na verdade, eu estou pensando se a X-Scissor não é melhor, talvez a X-Scissor, eu ainda vou pensar qual que é esse último golpe, eu aviso na partida, mas, agora que eu estou pensando, na X-Scissor é até melhor, enfim, eu vou indo, para frente, para trás, na hora da partida, eu vou me decidir, provavelmente, eu vou ficar trocando até lá, é que você já vai botando o Sloking, e, é, basicamente isso, eu queria que eu use o Comit, mais por causa do Pangoro, mas eu não acho que ele traz o Pangoro, enfim, é isso, tentar acertar o Toto Mais, e também é um segundo jeito que eu tenho, para tentar ganhar a partida, mas eu preciso para aquecer alguns cheques, como é o caso da Togekiss, basicamente, e também Metagross, como eu falei, eu tirei o Fallen Trover, eu ia não ter coverage para alguém, então, acho que eu preciso para aquecer Metagross também, de resto, acho que o Comit também tem uma boa chance de ganhar, mas ele está aí, mais mesmo, para ser um, mais um Shere, mas está aí para evitar perder, para o Mega Shere Zard X, basicamente, em seguida, temos o Suzuki, minha Kartana, dois Scarfers, talvez pegar ele desprevenido, e, também, mais um check para a Greninja, se ele não corta Scarf, e check para Scarf Rupa, Scarf Hydra, Scarf Hydra, não, porque eu não tenho muito o que bater nele, mas, enfim, é um check para Metagross, que não tem rede Power, Fire, e, mas, principalmente, o motivo de eu estar Kartana aí, eu tinha, na verdade, Mega Blast Toys, até pouco tempo, e resolvi trocar com a Kartana, por quê? Pensei na situação que eu tenho o Infernape, e o Turn na entrada do Toto Geekiss, eu acho que o check dele, para o Infernape, vai ser o Cofagros, mas, com a Toto Geekiss, eu não tinha nada para ganhar esse momento, eu ia ganhar o momento, e não ia fazer nada para aproveitar isso, eu precisava de alguma coisa, para ganhar o momento em cima do Toto Geekiss, e é por isso que eu achei muito importante, ter a Kartana, para ganhar o momento em cima do Toto Geekiss, e clicar em Smart Strike, e bater alguma coisa que vai doer bastante, não importa se eu entrar com Metagross, eu tenho, eu tenho muitas entradas em Metagross, mas, eu posso, por exemplo, sacrificar o meu Cofagro, que seria o Necrozma, ou até mesmo, se eu não tiver lavado no Necrozma, eu fico com o Necrozma, e ameaço com o Dark Pulse, ou ameaço, ou prever alguma coisa, prever a entrada do Rupa, por exemplo, da Scissor, é, basicamente isso, mas, é para ganhar o momento em cima do Toto Geekiss, por isso que eu entrei para o Kartana, e também, porque ele bate no time dele, ele bate muito bem no time dele, com exceção do Mega Charizard X, que eu não mato muito bem, mas, como eu falei, eu tenho cheques para ele, tanto defensivo no Como, quanto ofensivos com o Skarko Infernape, e, talvez, até mesmo o Skarko cartando depois, se eu fosse enfraquecer ele, por exemplo, Rox sem estar Mega Evoluído, ou mesmo Rox evoluído, Mega Evoluído, mais do Dan de Earthquake, já vai deixar ele na Avenida de Knock Off, por exemplo, então, assim, eu tenho cheques para o Mega Charizard, e, é, basicamente isso que eu vou tentar, fazer, é tentar, como eu falei, ganhar com a Magirna, tentar Rox ganhar com a Magirna, é o meu plano, em seguida, temos o KbA Barry Tapu Leather, com um investimento suficiente, para sobreviver o Gunshot, e o Life Warp, e o Geleninja, graças ao KbA Barry, e aí, um 7 Call Mind, um 7 Call Mind, vai me permitir quebrar pokémons, como Slowking, basicamente, quebrar também com Faggros, quebrar Togekiss, e, é, Moon Blast, basicamente, dele é razoavelmente fraco, contra Ferry, então, eu posso expalmar Moon Blast, eu tenho Psyk, para dar mais dano na Togekiss, principalmente, e também, para dar mais dano na Shadow Side X, e Shadow Ball vai acertar o Metagross, e o Kofaggros, e o Slowking, que são os principais cheques, que ele poderia ter para o Tapu Leather, e aí, o 7 Call Mind, começa a dar Shadow Ball em todo mundo, e aí, como eu falei, abre espaço para Magirna, como era o meu plano de início, velocidade, para ser mais rápido, do que o Panbound, Chimid, ou Joy, e o resto, o Kofaggros em ataque especial, com uma natureza moda, para maximizar o ataque especial, então, é isso, se vocês gostaram, dessa preparação, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, se inscreve, nos comentários, o que você achou, e eu também, as coisas para essa partida, vai ser uma partida muito importante para a gente, espero que a gente ganhe, espero que vocês estejam torcendo por mim, e é isso, vejo vocês na partida, amanhã, 19 horas, falou!